Fala galera! Falei igual aqueles cara descolado né? Tudo bem amantes da simulação? Marcos Durumon com vocês mais uma vez, põe aí o vídeo no zoom, não precisa pausar, é a única tela que nós vamos mostrar hoje, tá? Deixa eu ler o comunicado, que é melhor, aí não fica repetindo nada. Hoje temos o prazer de anunciar que o Bus Simulator 21 Next Stop será lançado uma semana antes do esperado, uma semana antes. A enorme atualização da Next Stop, a extensão oficial gratuita do mapa, as versões dedicadas para PS5, Xbox Series X e NES, bem como o Bus Simulator 21 Gold Edition, estarão disponíveis disponíveis em 16 de maio de 23, beleza? Você pode baixar, aí é comigo aqui, Paraná, que mais, que mais, que mais, a editora Astermon e a Still Alive, tenho o prazer de anunciar que o Bus 21 Next Stop será lançado uma semana antes. O Bus 21 está, aí com o preço dele aqui em dólar, em euro, não tem nada a ver para nós, uma visão geral de ofertas incluindo, aí você, a gente não tem muito sentido porque a gente vai estar, como é que fala, com a loja deles lá toda em euro, né? Mas só para recapitular, vai haver uma grande atualização, agora no caso do dia 16, haverão melhorias, atualizações de coisas, né? um novo modo carreira, tá? Um suporte para volante melhorado, numerosas melhorias do jogo, novos, como é que eu vou dizer, veículos, né? Para o PC estar usando ali o AI, né? Aviões, trens e agora vai ter caminhões. Não vai ser aquele caminhão grande, mas vai ser. Aí tem aqui um conteúdo que eles não tinham falado até então, já mostrado alguma coisa, né? Aí tem um free download, uma região nova, alguma coisa do tipo. Deve ser, né? Da extensão, né? Do mapa. Opa, não sei. Eles não falam muito ali também. O que é esse novo modo carreira? Eu estava enrolando porque eu tinha insensido. Falando sério, você vai poder fazer rotas sem ter necessidade de desbloquear os pontos, as paradas, né? Então você pode pegar e já fazer o seu esquema. Mas é uma crítica que eu tenho ao jogo, né? Eu acho que o jogo gera receita muito rápido. Não acho legal isso, não. Não sei a opinião de vocês, né? Mas eu... Tudo bem que tem 700 dias, mas em 700 dias eu teria que ter tanto de ônibus que eu tenho. Não sei, acho que não. Então, uma viagem dá três dias, carrega lá três dias de experiência, né? Então, não sei se vale a pena. Para quem for comprar o jogo, né? A gente tem vídeo aí do lançamento, né? Uma semana antes. Isso aí... Diz que eu cutuquei onça com vara curta, né? Que aí os canais maiores agora estão vindo na Aspergon e... Ah, você dá com uma semana para ele? Dá como dava mais dias para a gente agora. Aí o que adianta? Faz um jogo inteiro, mas não tem nada a ver agora. Você vai olhar o jogo agora, não tem nada a ver com o que o cara fez lá. Quando foi lançado, né? Então, por isso que eu acho que é mais melhor de bom a gente explorar o jogo, né? Com calma, vai vendo. Eu sei que tem gente que é desesperada para ver as coisas, mas você tem que absorver todo o conteúdo de jogo, né? Então, não é crítica a ninguém, não é longe disso. Então, é a maior opinião, né? Igual a gente está com o construction simulator, né? Está com mais de 100 vídeos, né? Eu não cheguei a fazer uma contagem de vídeo de bus simulator 21, mas a gente seguiu o fluxo, né? Um vídeo por dia, só que o construction simulator a gente está jogando no hard, né? Teve uma garagem subterrânea que eu tive que fazer, que eu fiquei 24 horas, 24 vídeos, cavando. Piscina, eu ganhei 2 milhões, eu ganhei experiência, eu ganhei 2 pontos de experiência com um level lá no alto. Não precisa ter ideia da loucura que foi. Então, assim, a gente vai no hardcore, né? A gente simula mesmo, simula. Então, dia 16 de maio, chegando aí para vocês. Vocês, creio que tem um esqueminha, né? Para as pessoas pegarem os conteúdos que vão ser atualizados antes da hora. Mas eu não creio que a Astragom vai me colocar como tal. Mas que existe uma possibilidade, existe. Eu sei. Eu sou assim para uma empresa, então eu sei que existe. Às vezes, nem todas sabem, né? Mas existe. Tem jeito de ocultar jogo, né? A gente tem amigo, às vezes, na Steam que já tem um jogo. Às vezes, tem um amigo na Steam que já tem um jogo que nem para vender, né? Não tem nada, assim. Só tem uma página. Eu me recordo, acho que era da SCS. Eu conheci algumas pessoas de lá por causa do negócio que eu traduzia. Eu me recordo que eu, assim que... Teve uma TLC que, assim que avisaram dela, eu fui lá e adicionei para a Lice de Desejos. Aí já estava que esse cara era amigo da Steam. Aí já estava lá que ele já tinha a DLC. Então, só explicando um pouquinho de bastidor, né? Eu gosto tanto de aprender bastidor porque a gente vê o que realmente acontece, quem que realmente faz alguma coisa, quem que não faz nada. Então, quem dá valor para a gente, quem não dá, né? Eu poderia pegar, fazer isso aqui e postar no Instagram. E aí, quem tem Instagram, beleza. Mas eu prefiro fazer um vídeo no ano, né? Novo modo carreira. Vai ser com todas as paradas de ônibus liberadas. A melhoria do suporte ao volante. Melhorias inúmeras do jogo. Eles gostaram muito da questão do trânsito, né? Tanto que eles se sentiram confiantes que eles colocaram até caminhão, né? Não parece ser cavalo, não. Parece ser caminhão, tá? Eu não conheço caminhão com um eixo só. Um cavalo com um eixo só. O trem. Tem uma viagem aí. Isso aí, pessoal. Eu vou botar fé no cara, que o cara está comigo em um projeto sério. Diz que tem uma história aí de ônibus escolar. Tem umas viagens aí. Então, eu nunca ouvi falar. Mas se de repente algum de vocês já ouviu, pode ser que seja verdade, tá? Mas eu não sei se isso é sério. É ônibus escolar. E tinha um outro negócio aí que o rapaz falou. Então, é um trem que rola nos países aí malucos aí. Acho que foi na Rússia isso aí. Bom, então é isso. O que é Gold Edition, Marco? Gold Edition, ela vai ser... Quem comprar Gold Edition vai receber algumas DLCs. Deixa eu ver se já tem ela pra vender. Deixa eu ver se já tem ela pra vender. Versão estendida. Versão estendida. E as pinturas que vieram lá no início. Quer ver uma coisa? Deixa eu olhar o site deles aqui. Espera aí, só um minuto. Para mais pacotes. Desconteúdo digital. Apo oficial extensão livre, mesmo dia. Uma atualização gratuita de PS5 e Xbox X e S. Para as respectivas plataformas. Eu creio que quem comprou PS4 e Xbox One. É... De todas as marcas aí. E aqui são screenshots do Nextstop. Voltou até a questão do esquecimento. Essa foi a última, né? Aí a extensão do mapa, olha o caminhãozinho, ah, não é bonito, mas também é diferente. Esse dia eu não sei se é a gente, será que esse velho é lá em cima? Animais passando, caminhões, blocos com anúncio, madeireira. Bom, vamos ver aqui os pacotes. Ó, Gold Edition, ele vai incluir. Tá com uma vantagem aqui, mas é a atualização, né? É o Bus Simulator 21, mais a atualização Next Update. Ou seja, nada mais é o Bus Simulator 21. E vai estar com as DLCs MAN, ele tem um ônibus e quatro interiores design interiores. Vai vir o Iveco, três ônibus e quatro interiores design interior. E o VDL, três, então vai vir as DLCs de ônibus, são de todas, né? Três DLCs de ônibus, aí vai vir a Skin Pack da Angel Shore, são dez skins exteriores. Estados Unidos Skin Pack, dez exteriores e interior natureza, quatro interiores, tá? Então, esse é a Gold Edition, tá? Se você não tem nada, você tem só o jogo pelado, o seu jogo vai se transformar em Bus Simulator 21, Next Stop. Só isso. O meu não vai ser Gold Edition, porque eu não tenho pinturas, né? Packs, packzinhos, a gente recebe só os ônibus. Então, é isso, ó. A Gold Edition contém o jogo principal, incluindo o Bus Simulator, incluindo a Next Stop Update, a MAN Bus Pack, VEC Bus Pack, VDL Bus Pack, Proteção à Natureza Interior, Proteção à Natureza Pack, Skin Pack dos Estados Unidos, Skin Pack interior de Angel Shore, beleza? Qualquer dúvida, mandem mensagem, espero ter ajudado, ter trago, trago, trago. Per trazido, boas notícias para vocês, tá bom? Então, dia 16 de maio. Ok? Ok, Silvio? Ok. 16 de maio. Então, um abraço, fiquem bem, se cuidem. Valeu. Falou e fui. Tchau, tchau. Mocha, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?